Nesta quarta-feira, seria a apresentação do trabalho na Escola Estadual Eli Alves, em Anápolis. Annelise, de 16 anos, aluna do segundo ano, apresentaria o experimento testado na semana passada, em uma das salas da unidade. Os estudantes estavam sem a companhia de um adulto e resolveram testar uma experiência com álcool. Mas uma explosão aconteceu e Annelise teve 60% do corpo queimado. A menina foi socorrida para o Hospital de Urgências, em Anápolis, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o UGOL, em Goiânia. Quando eu cheguei lá, o estado da Annelise era muito grave. Ela estava totalmente queimada, muito queimada. A médica já tinha falado para mim que era muito grave, então a gente chegou praticamente juntas. Eu fiquei mais ou menos um minuto, dois minutos com ela. Conversei com ela ainda, ela estava muito abalada, muito agitada. Ainda abalada com tudo o que está acontecendo, a mãe da menina está tomando medicamentos. Diolange ainda tem outros dois filhos, de 12 e 14 anos. E é ela quem paga sozinha todas as despesas da casa. Com a filha mais velha internada, ela não está trabalhando. Família e amigos abriram uma vaquinha virtual para ajudar com os gastos. Uma coleguinha entrou em contato comigo, já falando que estava divulgando o Pix, porque queria ajudar. E logo em seguida, um amigo meu aconselhou, que é o Rian, que é médico pediatra em Brasília, aconselhou a fazer uma vaquinha. E aí ele já providenciou rapidamente. E aí meu advogado também aconselhou o UG, que é o esposo dele, a fazer essa vaquinha. E aí eles entraram no consenso e fizeram essa vaquinha entre amigos e começaram a divulgar. E está sendo feita uma vaquinha virtual, porque esse tratamento da Annelise, ele não se encerra com a alta médica, que se Deus quiser vai ocorrer em breve. Aliás, depois da alta médica, ele ainda tende a se estender pelo tempo, porque ela vai passar por algumas cirurgias estéticas para reparação do que ocorreu. Então, fisioterapia, todo o custeio desse tratamento, ele é muito expendioso para uma família que é muito humilde e que passa por um momento muito delicado. Annelise também precisa de doação de sangue. A adolescente está passando por várias cirurgias reparadoras e segue sedada em estado grave. Ela entra em choque com o corpo o tempo todo, já se debate bastante na cama. E devido à dor, por mais que ela não está sentindo dor, o corpo responde a tudo que ela está passando. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Alunos foram ouvidos e imagens de câmeras de segurança foram recolhidas. Por envolver menores de idade, segue em sigilo. A Secretaria de Estado da Educação informou por meio de nota que está dando apoio à família e verificando os detalhes dentro da escola. A nossa função é acompanhar o inquérito, representando a família da Annelise, para que sejam apurados os fatos como ocorridos. A questão que foi instaurado o inquérito é exatamente para saber se houve um crime, que crime foi, se foi culposo ou se foi doloso. E futuramente a responsabilização de quem é que tem a culpa pelo fato ocorrido. Quem puder ajudar, não só financeiramente, nem só com sangue, mas principalmente com muita oração, sabe? Apresentar a vida dela, porque nesse momento ela precisa muito.